O que é isso aqui, Odaír? Me fala e eu vou ficar mexendo aqui Que legal, olha só, deixa eu te falar É legal que tu tá podendo sentir essa experiência Porque assim, além da super oferta Que nós estamos nesse produto Eu quero que tu saiba, Carmen, que é assim Essa cama ela está hoje em termos de valores É uma super promoção que a Vivar tá fazendo Porque nós estamos com o estoque dela Um pouquinho excedido Mas é para as poucas peças que estão em excesso Então é número limitado Carmen, tu já pensou chegar em casa Depois de um dia exaustivo de trabalho E poder ter o relaxamento das pernas Olha aqui, ó Na postura adequada Ajustar a parte superior, Carmen Não, assisti uma série no final de semana Nesta cama aqui, olha aqui É tudo que a gente precisa, né? É tudo que eu preciso Eu precisava disso para hoje E além disso, Carmen De todos esses benefícios Tem um detalhe, essa é super indicada Para pessoas também que passam por um processo cirúrgico Por exemplo, pós-cirúrgico Porque ela vai te dar os movimentos perfeitos Para depois que tu passa esse processo cirúrgico Então além de todos esses benefícios Ela atende também essa necessidade Então essa cama, Carmen Para te ter uma ideia Para as telespectadoras do Feminíssimo Nós estamos anunciando ela um preço Para te ter uma ideia De R$3.860,00 E qual é o preço normal dela? Em torno de R$9.000,00 Vocês imaginaram? É o melhor preço E me diz uma coisa, Dair Mas tá, essa aqui é uma cama Que lembra uma cama de solteiro, não é? Tá, e se eu quero levar ela para o casal Dair, tu vai adquirir duas Tu vai fazer a junção delas O que vai ficar perfeitamente juntas E aí ambos vão ter a individualidade Isso é maravilhoso Porque eu posso querer ficar com as pernas para cima E o meu marido pode querer dormir Pode se deitar e dormir normalmente Então imagina os benefícios dessa cama Tu poder, e tem mais, Carmen Esse valor que eu te passei São para as poucas peças excedidas E em primeira mão aqui Como eu te falei, era uma surpresa A gente vai flexibilizar esse valor De R$3.864,00 Em 12 parcelas de R$322,00 Então aproveita Não, é nada, né? É nada Eu preço com um sapato É, se tu for ver hoje Do sapato e aí num sapato barato Exatamente Me diz uma coisa, Adairi Se eu ir, pra quem levar as duas Tem alguma flexibilidade? Cara, nesse momento Vou apertar ele É, eu aperto mesmo Eu vou te dizer assim, ó Diante dessa oferta Um preço muito bom A nível Brasil, hoje eu te garanto Pra este tipo de cama É a melhor condição que existe, tá? Então realmente assim, ó Porque eu reforço Porque são para poucas peças Claro Então quem gostou Quem viu Quem estiver assistindo Passe em uma das vivárias Nós temos elas expostas Em todas as lojas Porque tem a gente vir Deitar E fazer isso aqui Que você está fazendo Eu estou aqui, ó Que eu não tenho vontade De sair daqui Exatamente Ela dá essa sensação É muito bom É muito bom E eu fico me perguntando Como é que ainda não tenho Você precisa, Carmen Aproveita agora, então Este é o momento Essa melhora, Dani Exatamente Gente, ela realmente É maravilhosa Vocês sabem que a gente Quando diz aqui no programa É porque acha mesmo E... Estou encantada Estou encantada E mais encantada ainda Com o preço Que a condição Exatamente, Carmen Então isso é imperdível A gente teve É o único momento Que essa cama está nessa condição E realmente assim Quem estiver procurando Esse tipo de cama Que ela é específica realmente Muito embora Hoje os clientes Chegam até a Vivar Procurando um colchão convencional E acabam adquirindo Pelos benefícios Exatamente Então é um bom momento A condição dela está imperdível E a gente lança aqui Para o Feliz E eu vou te dizer uma coisa Não é? Eu acho que a saúde da gente Vale muito mais do que isso Não tem preço Não tem preço Não tem preço Não é? Então, a gente Precinho desse manhinho Com qualidade Vivar Vivar Que é referência Quando se fala em colchão Aqui no Rio Grande do Sul Nós estamos gravando Aqui na loja Do VIP Na Casimiro de Abreu Esquina com a Bordinho Esquina com a Bordinho E vale reforçar Desculpa te interromper Que é bem importante Este produto Nós temos a pronta entrega Ai, melhor ainda Então o que acontece Tu vem até a Vivar Adquire o produto Eu consigo te entregar Na semana O mais rápido possível E montado pela equipe Especializada Que é a equipe da Vivar De logística Melhora a nível Do sul do Brasil hoje É isso aí Estamos falando direto Da Vivar E você é nosso convidado Para vir A fazer um test drive Aqui na sua cana Exatamente Obrigada por hoje Obrigada Acho que eu não vou levantar Mais daqui Por favor